Boa tarde Alessandro, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui para falar sobre uma coisa que eu sei que você gosta muito e o nosso telespectador também vai acontecer aqui em Governador Valadares um grande evento sobre churrasco, é isso mesmo. E nós vamos entender como é que vai funcionar conversando com essas duas feras aqui. Primeiro eu vou falar com o Gustavo, que vai cuidar da parte do evento em si, né Gustavo? Vamos falar para a galera aí sobre bebida, vai ter bebida liberada também, sobre as atrações, pode falar. Tudo bom? Boa tarde Boni, boa tarde pessoal. Cara, nós estamos realizando o primeiro festival de carne de Valadares em região, né? Na verdade do interior de Minas. Estamos trazendo um festival aí com oito horas de duração, de duas às dez da noite. Um evento ao inclusive, vão ter cinco mil litros de chope, vão ter duas toneladas de carne para a galera, 150 garrafas de gin, então vai ser um evento muito bacana. E se Deus quiser, para ficar no marco da cidade aí, fazer aniversário. Agora, enquanto as pessoas tomam chope, saboreiam aí as carnes que vão ser servidas aqui, o que essas pessoas vão curtir aqui nesse espaço? Então, o evento vai contar com cinco atrações musicais, né? Nós vamos ter a abertura do evento com voz e violão com o Luca Tretza, nós vamos ter um sertanejo com o Euler Henrique, vamos ter um rock nacional com a banda Resistência, que é local, uma banda excelente, nós vamos ter um cover da Guns, que chama Locomotive, uma banda também mineira, e nós vamos fechar o evento com o DJ, com o DJ Lavique. E é bebida liberada, as carnes também, são vários tipos de carnes, como é que a pessoa faz para ter acesso aos ingressos, como é que funciona? Hoje, para estar comprando os ingressos, tem que procurar a loja Beef Place, ou os nossos parceiros, no caso, que estão realizando o evento conosco, a English Universe, pontos de venda, House Malt, Láqua de Fiore, no Shopping, a Autoescola Fortunato, eles vão conseguir também comprar pelo site da Ingresso Nacional, ou entrando em contato conosco para outras formas de pagamento. Ok, agora eu vou conversar aqui com o nosso outro parceiro aqui, que vai falar sobre a parte de churrasco, qual a diferença? Eu que sou leigo no assunto, cheguei e pensei, ah, mas vai ser um rodízio? Ele falou, não, tem uma diferença. Qual a diferença desse evento para um rodízio? Na verdade, primeiramente, boa tarde, né? A diferença é que no rodízio o pessoal começa passando, né? Aqui o pessoal vem até a estação buscar. Só que a diferença do nosso evento, além da carne ser de grande qualidade, são os tipos de preparo. Teremos fogo de chão, que aí a gente tem costela fogo de chão, jacaré, pirarucu, vamos ter um varal de um corte que chama tubarhawk, também que é bem legal, vamos ter frango, linguiça, e fora os cortes de defumação, que é o American Barbecue, que é brisket, pula de porco e uma maminha defumada também. E o churrasco tradicional, que é picanha, vamos ter chorizo, vamos ter bife ancho, e é isso aí. Isso de 14 horas até as 22? Até as 22. Open food total para a galera. Nossa, olha só, para quem então quiser participar, fica aqui no CEL, na área de eventos da Univale. Convida a galera. Bem, galera, Beef Place Festival. É isso aí. Olha, Sandro, espero você aqui, tá? Eu volto com você no estúdio.